O Ministro do Turismo e Transportes, diante de uma colaboração com outros parceiros, Cabo Verde está a fazer o repatriamento das pessoas que querem regressar através de voos alugados. O Governo Cabo Verdeano, juntamente com outros parceiros, tem estado a financiar os voos de repatriamento de Cabo Verdeanos que ficaram em Portugal, nos Estados Unidos e também no Brasil. Acabamos por alugar aviões para fazer isso e as coisas estão a correr como era o pretendido. Será feito um voo de repatriamento dos Cabo Verdeanos que estavam no Brasil. E de seguida o avião seguirá com os portugueses que estavam cá, que viajaram também na companhia Cabo Verde Airlines. No caso dos Estados Unidos, Carlos Santos esclarece. É um voo que está a ser feito pela própria Cabo Verde Airlines, alugado por uma entidade, por uma embaixada, e os passageiros que já tinham bilhetes aproveitaram esse voo. Portanto, tudo o resto que tenha a ver com vendas de bilhetes tem a ver com a companhia Cabo Verde Airlines, que foge um pouco daquilo que é o controle. Da Real Sarca chegaram na praia 139 Cabo Verdeanos, que estão em quarentena obrigatória em três hotéis da capital. Dezenas de portugueses foram para Portugal, entretanto outros ficaram em Cabo Verde. 190 norte-americanos deixaram o arquipélago e 110 regressaram ao Brasil. A CIDADE NO BRASIL